O Só Perguntas de hoje vai ser diferente, vai ser meninos contra meninas, vai ser o Só Perguntas. Nas cenas eles só podem se comunicar através de perguntas, se eles errarem ou se demorarem, eu vou tocar a campainha e no final hoje a gente vai ver quem ganhou. Anderson e Mari vão dar início ao duelo do século é o Só Perguntas, copo de leite, começa agora! Senhora pode me ver um copo de leite, por favor? Desnabado ou sem desnabar? Você tem o integral? Com gordura ou sem gordura? Você pode tirar gordura pra mim? Na xícara ou no copo? Patata! Já está pronta pra gente sair? Você me trouxe copos de leite... Isso não foi uma afirmação? Quase! Got milk? How much? How much do you want? Do you have five bucks? Do you really need five bucks now? Oh, motherfucker! A senhora veio tirar leite de novo? Tá reclamando por quê? Você não acha que é muito cedo pra senhora tirar leite? Era pra tirar depois das nove? A senhora não sabe que eu tive uma noite difícil? E eu lá tenho culpa disso? Não foi a senhora que ficou gritando lá no quarto? Quem é a vaca? Ô, pai! Ô, pai, por que tá saindo leite do meu peito? Você também gosta de chuchapão no leite? Quando tem café não fica muito melhor? Não facilita pra quem não usa corega! Você trouxe um corega aí? Você quer? Você tem? Você já viu suas crianças tão dormindo? Vamos sacudir? Posso tuchar corega em você? Ai, que nojento! Ai, amiga, você usa lente? Você... Você deixou sua lente cair? O que aconteceu? Você não tem um copinho pra lente? Você não tem copinho de leite? Ai, eu acho que vai ser no banheiro das travescas! Ai, eu acho que vai ser no banheiro das travescas! Do you know what time is it? Ah, mouthfuck yourself! Toda vez que eu disser troca, eles têm que trocar a última fala. Toda vez que eu digo troca, eles trocam e a gente vai improvisando. Prazeres! Prazeres! Olá! Oi! Como os vais? Muito bens! Meus nomes é Manuelas! Troca! Meus nomes é Marias! Troca! Meus nomes é Joanas! Muitos prazeres! Muitos prazeres, Joanas! Eu estava mesmo te esperando! Troca! Eu estava mesmo fazendo um café! Troca! Eu estava mesmo estudando plural! E no final, eles comeram cuscuz! Eu vou ter aula! Pode entrar! Eu sou as professoras de portugueses! Nós vamos ter aula nessa minha lousa mágica! Troca! Nós vamos ter aula nesse meu iPad! Troca! Nós vamos ter aula aqui mesmo! Eu sou a professora dos prazeres! E no final, eles comeram cuscuz! Segundo que o transforma vai funcionar assim! Toda vez que eu digo transforma, os jogadores congelam a cena que eles estão improvisando! O jogador de fora vai ter que entrar e transformar essa cena em outra cena! Vai tirar um dos jogadores, só que vai ter que assumir a mesma posição que o jogador que está saindo de cena! Malditas vacas gigantes! Transforma! Que bonito! A senhora já teve um nenê e já pegou assim na mão! Ah, eu pego! Olha, tem mais cinco saindo, viu? Eu posso ajudar a senhora? Por favor! Transforma! Eu vou falar com ele então! Alô! Transforma! A minha bexiga voou! Volta aqui, bexiga! Transforma! A gente já é anão! Se você não acertar onde é o negócio vai ficar difícil! Transforma! Paradinha aí, anã! Eu sei que você está com alguma coisa! Eu não! Transforma! Eu ia pegar uns... Não, você vai me pegar! Transforma! Filho da puta! Vai morrer! Filho da puta! Transforma! Transforma! Isso! Agora, pra eu pintar essa imagem, você fica aqui! Você faz o Deus mais gordinho que vem aqui! Julga o dedinho! Aê! Para aí! O jogo vai funcionar assim! A Cris! A Cris! Ela veio anunciar alguma coisa aqui na coletiva de imprensa! E os nossos repórteres vão fazer perguntas pra ela! Só que a Cris, ela não sabe! Ela não vai saber nem quem ela é! Nem o que que ela veio anunciar! O Elidio vai me ajudar agora! Vai levar a Cris pra um cantinho! Ela vai ouvir uma musiquinha enquanto a gente combina! A Cris vai ter que adivinhar que ela é a Marge Simpson! Que veio anunciar que ela é a nova presidente do Palmeiras! A coletiva de imprensa começa agora! Boa noite! Calma! Eu estou muito feliz de estar aqui! E eu tenho certeza que vocês vão adorar a minha revelação! Meu nome é Letícia! Eu sou da revista Yellow People! E eu queria perguntar pra senhora... Como a senhora encara este novo desafio? Eu encaro com muita naturalidade! Próxima pergunta! O gordinho? Sou o Johnny da revista Esbeltos! Por favor... Boa noite! Eu sou da revista Uma Família Moderna Americana! Eu queria perguntar pra senhora... Como é que o seu marido tá vendo essa sua decisão? Ele tá me apoiando... Tá! Ele tá querendo, tá pedindo mais! Ah... Buxudinha! Olá! Eu sou da revista Provertida! E... E aí... Eu queria saber... Eu queria saber... Como é que os seus filhos estão reagindo com essa notícia? É... Ah... Homem... Sim... É, assim, eles tão me apoiando... É... Não bate assim um desespero? É... Bate! Bate! Bate mais! É... Calma, mas meus filhos estão me apoiando, minha família toda tá me apoiando... A senhora usa óleo lisa? Você? A senhora, no novo cargo, pretende dar alguma palestra? Sempre em italiano, né? Sim... Uma palestra itália, né? Sim, palestra itália... Sim... Pretendo, sim... Pretendo, tem tudo a ver com o futebol... Sim, agora você, tendo um alto cargo, pode até demitir o técnico, né? Ahhhh... Eu como diretora do clube... Eu não sei de futebol. Ah, que bom, você chegou! Lula! Desculpa, cheguei atrasado. Eu, eu... Quem você é e o que você vai anunciar? Eu sou Marge Simpson, eu vou anunciar que eu sou a nova presidente do Palmeiras. Jogo narradores, durante a cena que eles vão improvisar, eu vou trocar o narrador da cena. Toda vez que eu tocar a campainha, um dos jogadores tem que dar um jeito de sair da cena e ir lá para a posição de narrador. Eu toco de novo, vocês tem que trocar e a gente vai improvisando, dando continuidade a nossa história. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Então esse vai ser o tema da nossa cena. Elisabetta era uma moça muito bonita. Todo mundo olhava para ela e achava ela muito bonita. Ai que inveja, ela é muito bonita. Uou! Mas o que? Ela inveja boa, viu? Mas as pessoas não sabiam, era que de noite, Elisabetta se transformava na dama da noite. Ela ia para o cabaretta e lá... E lá, João a aguardava todas as noites. Com tanta mulher em cena, veio o cabeludo fazer mulher. Oh! Eu sou cliente, rapaz, se liga! Um dia, ele olhou para ela e ele falou... Betta! Betta! Elisabetta! Elisabetta! Eu quero conhecer a sua... Eu quero conhecer a sua família! Ele chegou na casa dela. Toque, toque, toque! Oh, Rex! Vem para cá, Rex! Meu amor, por favor! Rex! Coloca esse cachorro na lavanderia! O nosso gírio... O nosso gírio, o nosso gírio, o nosso gírio, o Rex, o Rex... Deixa a porta! Deixa o cachorro! Ela abriu a porta! Vai, cachorro! O cachorro se cansou! O cachorro se cansou! Foi então que, na mesa... O pai pensou, profundamente, já ter o conhecido de algum lugar. Oba, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Desgraçado! Eu também estou reconhecendo ele. Era uma família bem da sideinha. O cachorro também estava reconhecendo ele de novo. Vamos lá!